E pelo menos 20 pessoas foram assaltadas por 4 homens que faziam arrastões na zona norte da capital e o grupo acabou preso. Eles começaram a fazer os arrastões na última quarta-feira e foram pegos pela polícia na madrugada de ontem, quando iam assaltar o micro-ônibus no Manoa, zona norte da capital. A quadrilha usava armas de brinquedo. Eles têm dois simulacros aqui de arma de fogo que eles intimidavam as vítimas para que elas entregassem seus objetos. Era o modo que eles faziam os assaltos na rua. Eles assaltaram ainda dois ônibus de empresas do Distrito Industrial e pessoas que ficavam nas paradas de ônibus. A quadrilha usava um carro roubado para fazer os arrastões. Os objetos eles deixavam na casa de um deles. Na casa de Ian Amorim foram encontrados celulares, relógios e carteiras. Denilson Oliveira, de 19 anos, Matheus da Silva, de 20 anos, Ian Amorim, de 21 anos e Wilson André Brasão, de 24 anos, já tinham passagem pela polícia por roubo. Agora foram autuados em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. E hoje, o Frei Gino Alberti recebeu o título de cidadão do Estado. Há mais de 40 anos, o religioso realiza trabalhos missionários no Amazonas. A cerimônia foi no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas e contou com a presença de diversas autoridades do Estado. O Frei Gino Alberti recebeu o título de cidadão amazonense pela contribuição religiosa em quase 50 anos no Amazonas. Quando o missionário do Amazonas está de férias na Itália, eu falei no seminário e eu senti a vontade de viver até logo, se possível, mas tive que esperar um anciano. Perguntou onde queria trabalhar, o que queria fazer. A proposta de título de cidadão amazonense do religioso italiano foi deste deputado estadual. A Assembleia Legislativa homenageia Frei Gino por conta do seu trabalho de mais de 40 anos de dedicação no Estado do Amazonas, dedicação voltada para a necessidade da população, acompanhando o povo ribeirinho no interior do Estado. Frei Gino é conhecido principalmente pelos trabalhos desenvolvidos em municípios do Alto Solimões, como Amaturá, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, além de comunidades ribeirinhas. Conversando com os indígenas, com os ribeirinhos, com as mulheres, com as organizações, com o poder público. Então ele é capaz de transitar em todos esses aspectos pela vida, em defesa da dignidade da pessoa humana. Isso é fundamental para a gente poder exercitar a nossa missão. Frei Gino, o novo cidadão amazonense, atualmente preside a paróquia de Santo Antônio do Estar. Olha, o nome do religioso é Frei Gino Alberti, não é isso? E não Alberti, como eu falei anteriormente, perdão, viu Frei? Bom, e na segunda reportagem da série, a gente continua falando da procura pelo corpo perfeito. Hoje vamos mostrar que é possível alcançar bons resultados, mas para isso é preciso orientação médica e muito esforço. Na reportagem anterior, mostramos pessoas que arriscaram a própria vida na busca do corpo ideal, traumas superados e até a morte por causa do uso de substâncias anabólicas sintéticas e clandestinas. Hoje vamos mostrar a história de Jader e Cliciane que foram pelo caminho longo, mas seguro. Hoje estão com o corpo desejado, mas não foi fácil. Jader pega pesado há quatro anos, é fisiculturista, quase sem gordura corporal. O peso dele em competição é de 76 quilos, quando não está competindo é 86. Essa nova forma de viver rendeu tanto que hoje é tricampeão amazonense. Conquistou títulos brasileiros e também na América Latina. Dentro desse processo de anos que a gente vem levando, tem que se dedicar, tem que se abdicar de algumas coisas para realmente você ver um resultado que vai lhe tornar mais próximo do teu objetivo, que no meu caso é um atleta de competição. Ou então, para a maioria das pessoas, o objetivo do se ver, se ver mais bonito, mais torneado. Mas para chegar a esse ponto, se leva um pouquinho de tempo, mais paciência, então tem que treinar bastante. Já a Cliciane treina há 10 anos. A musculação foi levada tão a sério que até em educação física, atleta vai se formar. Tem que ter uma rotina de treinamento, de alimentação, de descanso. Tudo é um conjunto para você chegar a um corpo meio padrão, que chamam. Você tem que ter muita dedicação, foco e força de vontade, porque não é fácil. Somando os anos de treino de Jader e Cliciane, que você viu na reportagem, são 14 anos de muito suor. Tempo demais para quem quer conquistar um corpo sarado da noite para o dia. Mas especialistas dizem que o tempo que se leva para ganhar massa muscular é de aproximadamente 6 meses. Tudo depende do biotipo e da genética de cada um, além de executar os exercícios de forma correta, regularmente. E o principal, se alimentar e descansar bastante. Antes de tudo, ter paciência para essa busca do corpo perfeito. Não usando anabolizantes, medicamentos que não irão fazer bem a sua saúde. Os que a gente prescreve hoje em dia são hormônios bioidênticos, que se equivalem à estrutura do nosso corpo. Eles nem passam pelo fígado. Já os outros são bem mais fortes, podem causar câncer de fígado, câncer de mama. Ramine está no início da trajetória para ter um corpo sarado. Ciente do tempo que vai levar, procura fazer o que é correto. Não tenho pressa porque eu malho pela saúde, para manter o bem-estar do corpo, manter o organismo em movimento. Então não tenho como prioridade ter um corpo perfeito, mas sim manter a saúde. Mas antes de imaginar os resultados, é preciso fazer sacrifícios e vencer as dificuldades. Aí sim, com orientação médica, hidratação, treino e descanso necessários, o corpo perfeito, imaginado, começa a aparecer. Jornal em Tempo termina aqui. Amanhã tem a edição de sábado 10 para as 6. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho